Música Não deram a Deus glória, Deus arrancou o Espírito Santo deles e poderia nunca mais ter enviado o Espírito Santo para a terra mas eu creio que lá no céu, na direita do Pai, Jesus já intercedia por nós e eu quero crer que Jesus convenceu o Pai dizendo existem homens lá embaixo, existem mulheres lá embaixo que podem ter a presença do Espírito Santo isso não pode ser 24 horas por dia, pelo menos alguns momentos durante o dia e Deus transformou o Velho Testamento em um grande laboratório e começou a funcionar, porque Deus vinha que um homem comum como Davi que era de carne e osso, como ele e você quando ficava cheio do Espírito Santo, pegava uma arma e quando começava a dedilhar, demônios tinham que partir e retirar quando ele começava a cantar, até os anjos paravam para o filho e ele recitar o Senhor, o meu pastor, nada me faltará nem para mim, por mais do que eu posso mais e quando começava as armas tranquilas, Deus começou a perceber que um homem cheio do Espírito Santo conseguia julgar a nação com muita sobriedade, como foi o caso de Salomão o Senhor começou a perceber que havia homens que podiam comungar com o Espírito Santo e mostrar aos homens que era possível viver a vida e ter a presença de Deus mas no Velho Testamento, Deus economizou o poder e Joel libera uma das profecias mais poderosas da Bíblia Sagrada você deve se lembrar, ele disse assim e assim diz o Senhor, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne nossos filhos e nossas filhas profetizarão, nossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão sonhos hoje é o que eu tive que mandar no céu para tirar um beijo, porque a minha geração foi atingida por esta graça eu olho para as irmãs cantando sim do Espírito Santo desde a juventude adorar a Deus e da vontade de pular nessas cadeiras os levitas quando cantam, faz o meu corpo arrepiar, por quê? porque todos que estão dentro desta casa de oração desde o mais fraco ao mais poderoso e são cheios da presença do Espírito Santo E se alguém concorda comigo, dá um grito, dá pra dar uma... Aplausos Onde o Senhor vai operar as vidas de Cristo Onde o Senhor vai colocar a mão onde o médico não pode colocar Onde o Senhor vai arrancar aquilo que foi posto sem a sua autorização Senhor, cura as almas que estão aqui Cura-se no Espírito Santo Liberta Em nome de Jesus, a igreja, a hora de Jesus estar libertando pessoas Em nome de Jesus, que a obra do mal seja destruída Em nome de Jesus, que toda a força das trevas seja rompida Que os pecados sejam perdoados Em nome deles escritos no livro da vida do céu E aqueles, ó Pai, que estão entregando a vida nesta noite Que o nome deles sejam escritos no livro da vida do céu Eu vou contar até três, você vai jogar no chão Vai pesar em cima e vai abraçar alguém do seu lado Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família vai sentir orgulho de você ainda Dois 2011 é o ano que Deus preparou para mudar a sua família, a sua escola Dois e meio Eu vou pedir que essa semana será uma semana de muitas surpresas Em nome de Jesus Três Jovem e Jovem Viz o seu Abraça o Bíblio Senhor Nossa senhora que eu sei para mim Se Já é o tempo de Laurir para o Beno Que agora pode soprar Eu já sinto um forte vento Um vento impertuoso Irmão, não vai te adorar